Olá crianças, como que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos estudar a disciplina de história. Na aula de hoje vamos aprender sobre o eu e o outro e o respeito com as pessoas em que convivemos. Nós convivemos com diferente grupo de pessoas. Na nossa casa nós convivemos com a nossa família, que é a nossa primeira unidade social. Nós também convivemos na escola. Na escola tem muitas crianças e muitos adultos e cada um tem o seu próprio jeito de ser. Também quando nós vamos em outros ambientes, como no supermercado, quando nós vamos ao parque, esses ambientes requer respeito. Por quê? Quando você vai ao parque você não gosta de ver aquele ambiente limpo? Para a sua família. Outras famílias também gostam de ver o ambiente limpo. O lixo nós jogamos dentro do lixo. Brincar nos brinquedos com cuidado para não quebrar. Isso é questão de respeito e de empatia. Nós convivemos no mundo que existe pessoas diferentes, tanto em cores como na sua personalidade. O jeito de ser de cada um. Pensamentos diferentes, jeitos diferentes, famílias diferentes, ambientes diferentes. A nossa vida é assim. Vivemos com respeito e empatia. É necessário. Mas o que é a empatia? A empatia é você se colocar no lugar do outro. Você imaginar como o outro vai se sentir se você rir dele. Se você debochar dele por qualquer situação. É só pensar que você ficaria triste e assim o outro também vai ficar triste. Não é verdade? Então, como que nós podemos fazer? Nós podemos viver com pessoas que agem totalmente diferente da gente e que pensam diferente da gente. É só pensar que pessoas que vivem diferente, pensam diferente da gente. É só a gente manter o respeito e manter a empatia. assim como nós gostaríamos de ser respeitados e também que outras pessoas mantivessem a empatia com a gente. Se colocassem no nosso lugar, no eu. Então, todos nós viveremos em harmonia. Vamos verificar algumas situações para que vocês possam compreender um pouco melhor essa situação de respeito e empatia em diferentes ambientes que podemos conviver. Tudo bem? Vamos para o cartaz. No cartaz, nós temos aqui um, dois, três, quatro ambientes. Vamos ver como que funciona a questão do respeito e da empatia nesses ambientes. Esse ambiente é um ambiente doméstico. É um ambiente da nossa casa. Aqui tem uma criança maior e outra menor. Vamos lá ver o que está dizendo aqui? Vamos brincar juntos com a minha bola. Então, a criança maior viu que a criança menor estava o quê? Chorando. Vejam bem, ele está chorando. Ele está triste porque ele também quer brincar com a outra criança. A outra criança resolveu fazer o quê? Exercer a empatia e chamou. Vamos brincar juntos com a minha bola para brincar. Essa será uma lembrança que a criança menor levará para a vida dela. Uma lembrança de empatia. Vamos ver a segunda situação. Esse é um ambiente escolar. Vejam, as crianças estão vestindo uniforme. Vamos ver o que acontece nessa situação? Esqueci de trazer meu lanche. Então, a menina falou o quê? Que ela esqueceu de trazer o lanche. O que o outro coleguinha falou? Eu divido o meu com você. Então, ela esqueceu e falou para ele. E ele falou que divide o lanche dele com ela. Então, ele partiu o lanche ao meio e deu a outra parte para ela. E assim, a lembrança, a memória dela desse momento não será de tristeza, mas sim de alegria porque o coleguinha repartiu com ela o lanche. Outra situação. Vejam bem esse ambiente. Que ambiente é esse? Vocês podem falar? Sim, é um parque. Renata, vem brincar de pega-pega sentado com a gente? Então, Renata é uma criança que está usando cadeira de roda. Os outros coleguinhas estão todos olhando para ela, convidando ela para brincar com eles de pega-pega. Então, chamaram ela para brincar de pega-pega sentado. Uma brincadeira que Renata pode participar. Essa memória para Renata será lembrada para a vida toda. Muito feliz. Vamos lá para a terceira situação, para a quarta situação. Esse ambiente é um ambiente de supermercado. Esse é um senhor, vocês podem ver pelo desenho, pela imagem, que é um senhor idoso. É a fila do caixa? Ele perguntou. O senhor gostaria de passar na frente? Respondeu a garotinha. Então, a vivência familiar dela ensinou que o senhor idoso pode sim, ele tem esse direito de passar à frente delas. Porque o senhor idoso compreende que ele já está cansado, já viveu bastante e ele tem esse direito de passar à frente. Então, a vivência familiar dela o fez convidar para a frente. Tudo bem? Então, essas são situações de diversos ambientes e que a empatia foi sendo exercida. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou contar uma história para vocês muito divertida e muito colorida sobre respeito e empatia na convivência de todos. Vou pegar aqui o meu cenário. Esse é um mundinho para todos. Essa é uma história adaptada que eu peguei no YouTube. Vocês podem depois acessar e assistir a história completa. Essa é a história de um mundinho. Um mundinho muito colorido e preparado para receber todos os seres vivos. Nesse mundinho existem tantas cores, tantas cores, cores que os homenzinhos que lá vivem nunca conseguiram contá-las todas novamente. Então, aqui, esse mundinho, as suas cores, ele está disposto nas árvores e também nos frutos, nas flores desse local. E também nos próprios animais, os animais aquáticos, os animais terrestres, os animais aéreos. Todos vivem nesse mundinho e também nas diversas frutas existentes nesse mundinho. Esse mundinho, ele é colorido e é diverso, mas não porque só existe homens de todas as cores. Existem pessoas pretas, vermelhas, azuis, verdes, laranjadas e também cor de rosa. Que mundinho mais colorido. Nesse mundo, também ele é preparado para receber pessoas com cadeiras de rodas. Muito bem, pessoas que usam cadeiras de rodas e essas pessoas não sentem dificuldade nenhuma. Vocês viram que essa pessoa de cadeiras de rodas, ele está triste? Não, ele está lendo porque o mundinho é assim preparado. Esse mundinho também é preparado para receber pessoas cegas que necessitam de um auxílio. Essa pessoa, ela é livre para ir e vir porque o mundinho é preparado para isso. Na escola do mundinho, tem muitas crianças que aprendem rápido e que aprendem devagar, mas a escola do mundinho, ela é preparada para isso. Nesse mundinho, existem pessoas que também andam de cadeiras de rodas e que são surdas, mas lá o mundinho é preparado para isso. Nesse mundinho, as pessoas aprendem desde cedo que viver com empatia e respeito é muito importante para a boa convivência de todos, desde o pequenininho ao maior, desde as pessoas coloridas e desde as cores dos animais, das plantas e da floresta. Esse mundinho, ele é preparado para todos, porque desde cedo, eles aprendem que o mundinho é de todos. Não só de uma pessoa, não só de quem pensa da mesma forma, mas de todos. É da diversidade. Tudo bem? Agora vamos lá. Vou levar o mundinho para cá. Vamos ver se vocês prestarem atenção. Vamos para o slide? Vamos ver as nossas atividades? Leiam comigo. Questão 1. Observe bem a imagem. Veja a cena. O que está acontecendo? Vemos um grupo de crianças e uma criança sozinha. Agora vamos ler a questão 1. Se você pudesse mudar as ações das crianças, o que você faria? Vamos analisar novamente a imagem? Tem um grupo de crianças sorrindo, se divertindo e outra criança sozinha e isolada. Vamos lá. Letra A. Não ligaria, pois você não pode se interferir. É isso que você faria? Letra B. Iria chamar para participar do grupo com você. Hum, eu estou achando essa alternativa adequada. Mas vamos prosseguir. Letra C. Ficaria triste, mas não iria chamar. Letra D. Não faria nada. Qual alternativa é adequada? Se você falou que é a letra B, você acertou. Muito bem. Iria chamar para participar do grupo com você. Muito bem, porque isso é exercer a empatia. Vamos lá. A imagem mostra que... Vamos lá. Observar a imagem. Nós temos uma criança lanchando sozinha e várias outras crianças em grupo. Observem bem o rosto dessa criança. Agora, vamos às alternativas. Letra A. As outras crianças estão exercendo a empatia? Você acha que as crianças estão exercendo a empatia? Letra B. Todas as crianças estão se divertindo? Hum, de acordo com essa imagem, todas estão se divertindo? Letra C. As crianças não estão exercendo a empatia. O que é que vocês acham? Que aquelas crianças estão exercendo a empatia? Estou achando que essa é a resposta adequada. Letra D. Todas as crianças estão interagindo. Será que todas as crianças estão interagindo? Não, né? Tem uma criança triste. É só olhar para o rosto dela que ela está sozinha. Na hora do lanche, todas nós lanchamos juntos. Conversamos, não é verdade? Então, se você falou que é a alternativa C, muito bem. Você sabe o que é empatia e o que é o reto fazer. Tudo bem? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto